Com tudo que vem acontecendo no nosso mercado brasileiro, vemos a Bajaj se posicionando ainda mais pra cima da concorrência e além de ir pra cima da DAFRA com tudo em números de emplacamento, ela ainda dá um banho no pós-venda porque o que eu vou mostrar pra vocês hoje é sensacional. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, o que eu vou falar pra vocês hoje é que a Bajaj mais uma vez mostrou pra que veio no nosso Brasil e deu aula no pós-venda. Gente, deu aula no pós-venda e o que eu vou mostrar pra vocês é sensacional, tá bom? Isso é pra você que ainda tem medo, né? Que acha que a marca não pode dar um pós-venda decente pra você. Eu sei que tem casos esporádicos que tem pós-venda que não funciona, né? Tem gente aí, eu sei, chega mensagem em mim falando que tem motos aí da Bajaj que eles não estão tendo tanta facilidade pra encontrar facilidades assim no pós-venda mas o que eu vou mostrar pra vocês agora é mais um comprometimento da marca no Brasil e que se você for atrás e ficar em cima, você também vai conseguir esse nível de assistência da marca, tá? Pode ter certeza, ok? Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero agradecer as pessoas que fazem tudo isso acontecer o Garage Notícias com essa qualidade que você tá assistindo aí agora eu queria agradecer primeiramente aos membros aqui do canal que me ajudam todos os meses que se tornaram membro e já tomaram família do Garage Notícias com acesso exclusivo ao grupo do WhatsApp 4,99 por mês e eles já estão lá todos os meses, tá? Já estamos indo pro segundo mês de membros aqui no canal e também queria agradecer aos patrocinadores do canal, né? Aqui na descrição eu sempre deixo os patrocinadores aqui do canal e um deles, pessoal, é a Haya Creations que é a empresa que me ajudou a montar todo esse cenário toda essa iluminação, câmera, microfone eles que me ajudaram e são os patrocinadores aqui do canal, ó há tempos, tá bom? Inclusive eles que foram comigo no evento das ONGs aqui embaixo na descrição estão todas as informações pra você que tem interesse em contratar um serviço de primeira, tá bom? E mais um patrocinador é a Vulcan Radical Store a loja de roupas do meu amigo Tarsísio que vende só roupa de calibre, filho é só Your Face, elementos, enfim dá uma conferida, o Instagram da loja dele tá aqui na descrição também, fechou? e agora eu queria apresentar pra vocês mais um patrocinador que chegou que tá me ajudando a fazer acontecer pra quem não sabe eu sou pobre, como você, meu amigo então eu faço dupla jornada mas agora o canal Garage Notícia tá atraindo patrocinadores saudáveis aqui pra nossa família e eu queria apresentar pra vocês a Soul Wind Seguros o corretor Santana entrou em contato comigo me apresentou o modelo de trabalho e ele me passou extrema confiança na sua abordagem no modo de falar e então eu resolvi, tá? dar uma chance para uma corretora de seguros aqui pro nosso canal, tá bom? então entra em contato aqui, ó corretor Santana ele tem todas as informações pra vocês, tá bom? e ele vai procurar a melhor cotação pra você no mercado fechou? então eu me alonguei um pouco, tá? mas eu precisava falar isso pra vocês, tá bom? mas então, pessoal, beleza? vamos começar o vídeo? show! a Bajaj aqui no Brasil chegou em dezembro, né? tem muita gente que desacreditou da marca e tudo mais porém, pessoal, agora a Bajaj realmente mostrou pra que veio no nosso mercado trazendo dinâmica, trazendo uma coisa estratosférica que são suas motos de extrema qualidade aqui pro Brasil é lógico que os primeiros lotes algumas motos deram ali um probleminha porque, pessoal, é sempre assim é questão de ajuste, tá? primeiros lotes são propícios a acontecer algumas coisas mesmo, tá? isso é completamente normal, ok? mas, pessoal, o que a empresa faz no pós-venda pra procurar ajudar quem comprou é que é o divisor de águas aí que a gente consegue enxergar por que a empresa tá aqui no Brasil que não é só pra ganhar dinheiro, né? não existe empresa filantrópica aqui no Brasil no motociclismo mas, pessoal, o que mais me deixa, assim, perplexo é como a Bajaj tá mostrando pra que veio e eu vou mostrar pra vocês aqui mais um dado antes de eu entrar no porquê que a Bajaj deu um banho no pós-venda e eu vou mostrar pra vocês vem comigo aqui rapidinho aqui no Carblog de novo, tá? só pra gente usar aquela tabela que eu usei pra vocês aqui pra gente ilustrar tudo o que a gente conversou ontem, tá? e olha só pra vocês terem uma ideia a Bajaj, em menos de um ano já está em 11ª colocação no ranking até dia 8 de agosto, tá bom? isso aqui foi em vendas, ok? então, ó, como vocês podem ver a Bajaj já vendeu 147 unidades enquanto a Dafra vendeu 105 unidades a Bajaj, até os 10 primeiros dias de agosto, né? praticamente a Bajaj já ultrapassou a Dafra em número de emplacamentos e se a gente conseguir olhar aqui ela já está na cola da Triumph também então a Bajaj está mostrando pra que veio no nosso Brasil isso que ela só tem 7 ou 8 lojas se eu não me engano, por enquanto, tá? a marca realmente está mostrando pra que veio no nosso Brasil ela está fazendo acontecer e isso pra gente é muito bom muito bom mesmo isso só mostra pra gente o porquê a Bajaj é realmente a terceira maior montadora de motos do mundo e está fazendo total diferença essa aqui no Brasilzão, tá? já atropelou a Dafra basicamente isso aqui pode mudar do final do mês, tá? mas se a gente pode ver nos 10 primeiros dias do mês isso aqui já mostra muita coisa, ok? então, pessoal o que eu queria mostrar pra vocês é esse cara aqui ele é do canal o canal do Motoka inclusive eu queria mandar um abraço pro canal do Motoka, tá? tô usando o seu vídeo aí, não fique bravo comigo mas só vai exemplificar o porquê que a Bajaj deu um banho no pós-venda e eu queria mostrar pro pessoal aqui os trechos do vídeo, pessoal que ele explica o porquê que a moto dele vai ser trocada porque não a moto dele vai ser trocada a Dominar 400 quem acompanha o canal dele já não tem um tempinho sabe que a Dominar 400 ele tava tendo alguns problemas vários problemas na verdade desde quando ele pegou a moto ele falou que pegou a moto dia 1º de abril olha só parece até piada, né? que 1º de abril é o dia da mentira mas ele pegou a moto dia 1º de abril e desde o dia 1º de abril que ele pegou essa moto ele não tem um dia sequer de felicidade ele falou que sempre acontece alguma coisa dá um probleminha e tudo e a Bajaj sempre suprindo ele levando pra arrumar acudindo ele muito bem no pós-venda e mostrando realmente que esse é o mínimo que a gente espera de uma marca aqui no Brasil, né? E a Bajaj com o seu plano de expansão no Brasil e a sua logística aqui também ela deu um banho eu vou colocar uns trechos aqui do vídeo só pra vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando ok? ó, presta bem atenção no que ele fala no vídeo bora pessoal, eu vim gravar esse vídeo aqui nesse estacionamento porque foi justamente onde a minha moto morreu pela última vez e não pegou me deixou na mão acontece eu fiz a proposta lá pro pessoal da Bajaj da Tripo Bajaj Santo Amaro que é a seguinte pessoal, pega essa moto leva pro laboratório faz lá os testes que tem que ser feitos e descobre quais são os lixos dessa moto que desde o início tem me dado tanta dor de cabeça porque eu não tenho mais segurança de andar com essa moto vocês vão arrumar a moto vão me devolver eu vou ficar com ela uma semana três, quatro, cinco dias daqui a pouco ela aparece com outro problema por quê? desde o início tem sido assim eu comprei essa moto aliás, eu peguei essa moto no dia primeiro de abril comprei antes mas ela chegou aí com 60 dias eu peguei no dia primeiro de abril parece brincadeira, né? dia da mentira e a moto desde o primeiro momento me deu problemas inicialmente ela morria em baixa engasgava em baixa ou em alta depois ela começou a morrer em aceleração alta a 80, 90, 100 por hora oferecendo grande risco aí pra minha integridade física e até de terceiro já imaginou? tô ultrapassando um caminhão calculo que dá pra fazer ultrapassagem e no meio da ultrapassagem a moto morre tá vindo um outro caminhão ou um carro no sentido contrário eu morro junto da motoca isso a gente não quer de jeito nenhum, né? nem pra mim nem pra ninguém então a proposta foi essa pessoal, pega a motoca leva pro laboratório façam aí as análises que tem que ser feitas então descubram aí os vícios que ela tem até pra que vocês possam sanar esses problemas em outras possíveis motos aí o Augusto vou citar o nome dele aqui aliás, um salve pro Augusto aqui da Tribo Bajaj que é o gerente de lá o cara que me deu todo o auxílio todo o apoio toda a assistência aí depois que eu procurei anteriormente eu não procurei pelo Augusto que é o gerente eu falava diretamente com o consultor técnico da oficina e não tive muito sucesso quando eu passei a conversar diretamente com o gerente que é o Augusto as coisas mudaram o cara me deu todo o auxílio levou lá o engenheiro da marca pra fazer o reparo na motoca na primeira ocasião que ela pagou de vez e foi feito o reparo a moto ficou boa mas uma semana depois neste local a moto tornou a pifar e eles já arrumaram essa motoca já me mandaram foto dizendo qual foi o problema que a moto apresentou desta vez foi mais uma vez uma conexão que estava mal feita desta vez na bomba de combustível mas eu não confio mais na moto qual é a segurança que eu vou ter que mandar com essa moto e daqui a uma semana ela não vai morrer de novo numa situação de perigo segundo o Augusto o gerente da Tribo Bajaj a minha moto vai ser trocada e eu espero que finalmente os meus problemas com a Dominar 400 tenham acabado essa troca que a Bajaj está oferecendo a mim nessa situação que eu estou passando com a moto vem aí mostrar o compromisso que a marca está tendo com o consumidor aí no pós-venda a gente não espera nada diferente disso de uma marca que está chegando agora no nosso país com bastante fãs eu diria muita gente já torcendo pela marca uma vez que está trazendo produtos bons com preços acessíveis e tem então que oferecer um pós-venda que garanta a tranquilidade do consumidor nesse ponto eu diria que a Bajaj está agindo corretamente então nota 10 para a Bajaj no seu pós-venda ponto positivo para a marca e eu vou trazer para vocês aqui o passo a passo como eu fazia lá com a moto verde vou buscar a motoca zero quilômetro então pessoal só para vocês terem uma ideia de como que isso é um divisor de águas absurdo comparado ao que temos hoje aqui no Brasilzão deixa eu voltar para a tela normal então através dessa proposta que ele fez lá na Bajaj eles chegaram a uma conclusão que era muito melhor dar uma moto nova para o cara porque ele já estava passando por inúmeros problemas e como ele disse ele mesmo disse no vídeo eu fiz questão de colocar esse trecho para vocês verem ele mesmo falando que não tem nada agachômetro e consequentemente muito dessas informações nem vai sair na mídia tá então esse canal aqui é diferente por conta disso tá bom e esse é mais um motivo de como é bom você fazer um seguro de vida tá bom um seguro de moto porque pessoal pelo amor de Deus imagina aí você está acontece alguma coisa que nem ele acabou de falar no meio de uma ultrapassagem isso não é só pela moto dominar não só pela dominar isso pode acontecer com qualquer um tá pessoal por isso que é bom a gente se prevenir e a Bajaj nota 10 nota 10 eu particularmente eu nunca vi nada nesse quesito acontecer aqui no Brasil nota 10 gostei bastante Bajaj já tinha uns pontos em haver conosco aqui no motociclismo mas depois dessa atitude ganhou uns pontos ainda mais Bajaj like para Bajaj deixa no comentário aí pessoal o que vocês acharam dessa abordagem da Bajaj eu achei fantástica achei fenomenal tá Bajaj na moral parabéns viu tamo junto muito bom cara sensacional tá e eu queria trazer mais uma informação para as pessoas que chegou umas mensagens para mim que a dominar verde parece que não virá mais tá bom chegou umas mensagens a mim do Vando o Vando ele vira e mexe passa na frente da Bajaj do Rio de Janeiro e ele diz que todas as vezes que ele vê dominar 400 chegando nas lojas não tem verde é só preta tá somente na cor preta e agora ele mesmo desse canal ele deu uma informação que bateu de frente com a informação do Vando e eu vou trazer para vocês aqui também olha só tem que esperar entre os dias 20 e 30 deste mês que é quando deve chegar uma nova remessa lá na Triple Bajaj e mais um detalhe não vou ter a moto na cor que eu escolhi inicialmente eu tinha escolhido a moto na cor verde parece que agora só tem a moto na cor preta é ruim? não sei tem gente que gosta mais da preta outros da verde eu gosto das duas então para mim não tem problema não cara então isso mostra para a gente que se você queria dominar a verde eu acho que no futuro pelo menos ou por enquanto não temos a cor verde aqui no Brasil isso vai de encontro com o que o Vando me falou e agora no canal do Motoka inclusive eu queria mandar um abraço para o canal do Motoka dizer cara que você foi muito paciente na sua caminhada e isso cara grande like pessoal dá uma força lá para o canal do Motoka e eu usei esse vídeo dele só para ilustrar para vocês aqui fechou? então like bajagem tamo junto e pessoal seguinte muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui lembrando que aqui na descrição estão todas as indicações do canal patrocinador e todos os equipamentos que eu indico para vocês beleza? então é isso pessoal se gostou deixa o like se inscreva no canal compartilha para geral beijo no coração e tchau